Música Salve moçada do Youtube, Symfony Hell na área com mais gameplay de Call of Duty pra vocês Bem, vou participar aqui da corrente hoje, Like a Sniper Fui aí indicado pelo meu brother FSART, valeu o convite aí meu brother E como ele não me colocou nenhuma restrição, eu resolvi jogar do meu querido modo de jogo Dropzone Que é um dos modos que eu mais curto aqui na MW3 Só que, bem, vamos bater com um papinho sobre essa partida aqui e tal Tava eu aqui jogando sem nenhuma pretensão assim, de pegar um gameplay legal e tal Tava só jogando por jogar Aí eu falei, bem, vou dar aqui uma zoadinha nos mapas da DLC No Dropzone Aí caiu no Foundation Aí eu pô, vamos aí né, de MSR e tal, com Extend Mags Impact Aí fui jogando Fui acertando um tiro atrás do outro, eu digo, puta merda cara Isso aqui eu chamo de uma cagada master Bem, antes de mais nada Não pensem vocês que eu estou dando uma aqui de troll com vocês, entendeu Dizendo, não, o Symphony entende de sniper, joga bem de sniper, ou então manja de sniper Mas fica nessa frescura de dizer que não manja e tal, não Eu realmente não manjo de sniper, entendeu, minha praia não é sniper, mas nesse dia aí Eu acho que baixou o espírito do Irons em mim Eu saí matando todo mundo de sniper aí E saí acertando todos os tiros Olha agora, espia agora Acertei o cara no ar Isso aqui eu chamo de uma cagada, bicho É, é muito hilário Com certeza é muito hilário Olha só, tem até o replay aí Em slow motion Bem, como eu peguei do Valt, esse gameplay não está em tempo real, né É assim, eu estou É, é, é É, estou gravando direto na tela Só que eu deixo o Valt ligado, só por segurança Caso minha gravação fale Fale, né Aí eu vou lá, pego o gameplay do Valt Aí teve um host migration Recebi alguns xingamentos aí via voz Hack é filho da puta Hack é arrombado Hack é isso, hack é aquilo Cara Assim É uma cagada master Eu, eu sei que eu tenho que jogar a cueca depois É, eu sei que eu tive que jogar a cueca depois dessa partida Jogar logo a bermuda, logo Porque foi uma partida mela cueca da porra, né Por assim dizer Foi uma cagada master mesmo É muito hilário isso Porque às vezes a gente não está esperando uma partida assim A gente vai jogando só por zoar Só por zoar, só para brincar E de repente acontecem essas partidas galácticas Essas partidas monumentais Que a gente não sabe nem Da onde veio A gente pensa que nem a gente que está jogando Mas enfim pessoal, é o seguinte Vou logo aqui indicar os meus brothers Para a corrente Like a Sniper Para a continuação da corrente Like a Sniper Vamos lá então Vou indicar aqui o meu brother do mal Da República Gamer Vou indicar aí o O Hellstrom Também da República Gamer E vou indicar o poder Meu brother Cucudo aí Então Pega uma Sniper aí e tal Não tem nenhuma restrição Entendeu Podem jogar como vocês quiserem Em qualquer modo de jogo Ao vivo Então Pegou do Valt Mas só não vale pegar a Moab Pegar a Moab aí já é sacanagem demais Bem, agora falando um pouquinho mais dessa partida aí Eu curtia muito Aliás eu curto muito Aquela outra Sniper De Bolt Action A L11 8A Só que a MSR também Ela é muito boa E eu estou até achando ela melhor Do que a L11 8A Ela é mais precisa Ela é mais Ela tem mais dano Né Ela não tem Ela tem um recuo Só que Não é aquele Não é aquele recuo Enjoado Que te atrapalha Tu jogar e tal Né Enfim Mas é É como eu estou falando Eu jogo de Sniper assim Uma vez ou outra na vida Né Repito novamente Essa partida foi uma cagada Master Não pensem vocês Que eu domino Sniper Quem domina Sniper aí É É o Irons É o Outros brothers meus aí E tal Eu não Jogo de Sniper Só como Só como um Mero Admirador Da arma Nada mais Antes de terminar essa partida Tem outra cena Cagorotesca aí Cagorotesca Seria uma mistura de Cagança com grotesca Algo assim Cagaça com grotesca E esse mapa aí Esse Esse foundation E até que ele é legal Até que ele é Bacana de se jogar Quando você pega assim uma Um domination por exemplo Aí você pega uma Uma M16 Ela tá ótima Agora depois desse Desse buff Né Que deram na arma Pega aí uma polêmica Type 95 Eu tô achando agora A Type bem mais fraca Do que a M16 Eu tenho uma classe aqui Com a É Com a M16 E eu tava jogando Uns free É uns Uns free for all Com ela Uns death match E aí eu tô achando Bem melhor Do que a Type A Type tá ficando Pra trás A Type não é mais Tão odiada Agora O que tá passando A ser odiada Como overpower É a bendita M16 Que até outra hora Era Nerfada Era uma bosta Aquela arma Mas aí deram um buff Não era graças a Deus Né E agora Ela tá fazendo Muita gente Passar raiva Mas enfim Cara Eu nem sei Como é que eu Posso explicar O que aconteceu Nessa partida Não sei se Turbinaram meu café Com plutônio Olha o camper Morre camper Camper aí Rapaz Parte pro jogo Meu irmão E assim Esse mapa Falando mais um pouquinho Dele aí Ele Se parece muito Com a Rust E o Query Do MW2 Parece uma fusão Maligna aí Dos dois Mapas Então Agora eu vou Rudir aqui Pelo drop Matei mais um Ali Recarreguei Espí só Espí Olha só Olha essa cena Olha essa cena Matei a cento E tem quatro Caras parados É muita cagada Só pra um dia só É muita cagada Pra um dia só Realmente É uma partida No qual você Depois tem que jogar A cueca fora Bem pessoal Então é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham curtido o vídeo Entendeu E grande abraço A todos A gente se encontra No próximo vídeo Valeu Fui-se Enemy advance UAV Spotted Care package On the way Enemy care package Incoming Mission failed We'll get him Next time Sous B B B B B B B Obrigado.